Bom dia gente, boa tarde, boa noite, não sei a hora que você está vendo esse vídeo ou está vendo É, então Eu fiz esse vídeo pra... Eu já tô cansado dessa piada que meus amigos estão fazendo De eu e da Cat Que eles estão falando, se casem logo É, eu já tô um pouquinho Estressado com isso Então, Cat É, vamos Vamos tentar parar essa... Cat Agora é sério, olho no olho Eu não posso mostrar meu rosto, mas ok Olho no olho Cat, você aceita? Ela tá comigo? Bom dia Eu queria acabar, agora deixa eu acabar isso Que eu tô lá, sem tempo Ah, e mais uma vez que eu esqueci de dar É, agora eu vou ter que esperar a resposta da Cat Nesse vídeo, mas ok Então, quando ela responder Gente, eu vou avisar... Não sei, vão ver o comentário É... Como é que fala? Dark É... Caso eu aceite, você faz o negócio que a gente comedou Beleza, amigo? É... Pronto, só queria avisar isso Adiós! Tchau 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 Tchau